A raiva é sempre a pior conselheira. Ela nos faz tomar certas atitudes que, geralmente, no estado normal, nós não tomaremos. Eu fui pego de surpresa, perdi a cabeça e acabei fazendo besteira. Por quê? Porque eu deixei a raiva me dominar. E nós temos que ter a consciência do seguinte, toda situação, por mais desagradável que pareça, ela vai vir de surpresa. Ela não vai avisar. Ela vai chegar e vai pegar de surpresa e, geralmente, ela vai detonar. E aí cabe a nós ter a sabedoria de saber como lidar. Eu não soube lidar com a situação. Poderia ter evitado. Porém, como eu fui pego de surpresa e eu tenho um problema grave com ser pego de surpresa, eu não sei meio como reagir. Eu acabo agindo por impulso e aí eu meto os pés pelas mãos e, geralmente, eu faço besteira. E aí foi o que aconteceu. Porém, a história é a seguinte, eu fui trabalhar e eu sempre estaciono a minha moto no mesmo lugar. Sempre. E aí hoje, quando eu fui estacionar a moto, o porteiro simplesmente começa a me gritar, começa a me maltratar e começa a mandar eu estacionar a moto em outro lugar. Parecia que eu era um ladrão, marginal. Isso na frente de todo mundo. Como eu fui pego de surpresa, eu perdi a cabeça. Eu desci da moto e já fui botando o dedo na cara dele, já fui gritando com ele, já fui me impondo e pronto. A questão não é onde estacionar a moto ou não estacionar. A questão é a forma como se fala com as pessoas. Ele, como porteiro, ele teria que ter um preparo para poder lidar com o público. Ele deveria saber assim, saber pelo menos lidar com as pessoas que entram e saem do prédio e que não é por aí. Não é você falar com as pessoas gritando ou maltratando, tá entendendo? Era só chegar e dizer, ó, não pode estacionar aí, nós recebemos ordem, agora tem que estacionar em outro lugar. Com calma, tudo se resolveria. Mas não. Ele foi gritar, ele foi se achar no direito porque estava errado, era um absurdo e aí ele foi, ainda ficou soltando piada. Ele disse, eu não tenho obrigação de estar olhando moto de ninguém. Eu disse, eu não estou mandando você olhar a minha moto não, porque eu não estou pagando você para isso não. Eu só quero que você aprenda a respeitar as pessoas. E aí eu falei realmente sério com ele e aí, enfim, foi uma confusão e uma das coisas que eu aprendi é isso. É ficar mais, respirar mais. O problema é como agir. Por isso que eu digo, sabe, a gente tem que estar preparado para essas situações. Infelizmente eu não estava. Mas fica uma dica também, se você trabalha com o público, você tem que saber lidar com o público. E você não pode chegar e tratar as pessoas como se fosse saco de batata ou gritar com as pessoas. Tudo é a forma como se fala. Se você fala educadamente com as pessoas, você consegue tudo na vida. E aí esse porteiro tem muita coisa para aprender. Eu só digo uma coisa, se você não está preparado para o cargo que você ocupa, dá vaga, tem tanta gente precisando de emprego. Só isso que eu tenho a dizer. Beijo do tio velho. Fui.